Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Toda cama tem um colchão Todos os sapatos tem um pé Toda porteira um morão Todo ioiô tem um bordão Toda maria tem um certo Comigo não é diferente Quero minha felicidade Acho que eu ganhei direito Deus ouviu e deu o jeito Achei minha cara a metade Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Todo tato tem um buraco Todo facão uma bainha Todo pescoço uma canga Toda bunda uma tanga Todo rei uma carinha Comigo não é diferente Comigo não é diferente Quero minha felicidade Acho que eu rezei direito Deus ouviu e deu o jeito Achei minha cara a metade Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Toda porta tem uma chave Todo cavalo uma cela Toda porta um parafuso Todo limpo tem um sujo Toda pinga uma anuela Comigo não é diferente Comigo não é diferente Quero minha felicidade Acho que eu rezei direito Deus ouviu e deu o jeito Achei minha cara a metade Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar o jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Amém